Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Meus amados, vocês que estão entrando agora, poxa, já dá aquele like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, poxa, e compartilha, sempre tem alguém precisando, é gratuito, vocês não pagam absolutamente nada. Hoje eu estou aqui para ensinar uma simpatia simples, fácil, mas poderosíssima na linha das pombas giras, certo? Para quê? Para que aquela pessoa que te humilhou, sabe, foi embora, teve algum desentendimento, não está te respondendo no WhatsApp, te bloqueou. E aquele que você conheceu pela internet, que não está nem aí para você, falou de amor, de sentimento, marcou encontro, não apareceu. E aquele que você se arrumou todinha, que está em casa, e de repente, cadê a pessoa? Não aparece. Pois essa simpatia é para esse caso. Para que você tenha a pessoa com você, nas tuas mãos, debaixo dos teus pés, e virando a cabeça completamente, só pensando em você, te desejando sempre, tá? Aqui, é um pouco de vinho, tá? Ah, mas Sala Luana não tem um vinho em casa. Então, façam um suco vermelho para simbolizar um vinho, certo? Porque trabalhando com pomba giras, a gente tem que trabalhar com algo vermelho. E aí, o que você vai fazer? Você quer virar a cabeça dele, né? Você quer deixar ele louco de amor por você. Na verdade, aqui você vem com óleo, tá? Qualquer óleo que você tem na sua casa. Eu tirei, né? Não vou fazer propaganda de ninguém, né? E aqui você vem devagarzinho e vai colocando dois dedos. E dizendo, você vai chorar, implorar, pedindo meu perdão, você vai me amar para o resto da vida. Você vai escorregar como escorrega esse óleo. E daqui, sempre falando, não precisa foto, não precisa nome, não precisa nada. Você vai esperando. E aqui, você vem com qualquer coisa fervescente e coloca, tá? E aí, você vai esperar a cabeça dele. Como estará a cabeça dele? Como estará a cabeça dessa criatura? Aqui, desse jeito. Aqui, fervendo, ele só pensando em mim. É, assim que você vai dizer. Ele só pensando em você. Ele não vai dormir, ele não vai ter paz de espírito. Não vai ter sossego nenhum quanto com você não vim. Te amando e te respeitando o tempo todo. Olha só. Olha que bonito. Sabe? Olha só. Eu vou virando para vocês virem. Tá? Tá fervendo a sua cabeça. Você vai lembrar de mim. Vai pensar em mim o tempo todo. Toda hora pensando em mim. Mesmo que esteja com qualquer outra mulher, você vai pensar em mim. Só em mim. Você vai sentir meu cheiro. Vontade de estar perto de mim. O tempo inteiro. Sem raiva. Sem ego. Sem orgulho. Nas minhas mãos. Debaixo dos meus pés. Da maneira que eu quero. É assim que eu quero você. E você vai, olha, vendo. Essa aqui é uma simpatia poderosa. Coisa da vovó. Né? Que é feita com as pombagira. E você pode chamar uma pombagira. Essa daqui eu trabalho, né? Com a energia da Lilith. Por isso que essa cor vermelha. Trabalho com a energia da Lilith. Pra que a cabeça da pessoa esteja assim. E durante o tempo que você fizer. Você pode fazer dentro da sua casa. No seu quarto. Não importa. Pode fazer dentro da sua casa. Mas durante o tempo que você tá fazendo. Você vai fazer pensando na pessoa. Mentalizando a pessoa. Tá? O nome, a sobrenome, apelígio. E você vai pedindo. Implorando mesmo. Tá? Pedindo a pombagira pra que ele venha assim. A cabeça dessa maneira. Fervendo. De amor e sentimento para com você. A partir daí que você faz isso. Terminou de fazer. Simples, tá? Qualquer vazinho que você tiver. No caso. Você derrama num vazinho. De qualquer plantinha que você tiver em casa. Tá? Depois você vai usar normalmente o copo. Lavou. Você vai usar normalmente. Mas te garanto. Menos. Menos. De sete dias. Ele estará. Te pedindo desculpa. Perdão. E. Ah. Nas suas mãos. Debaixo dos seus pés. Pedindo pra voltar. Por quê? Você ferveu a mente dele. Você ferveu o coração dele. Você ferveu tudo que era negativo. De raiva. De tudo. Pra tirar. Você ferveu aquele sentimento. Aquele amor que ele tinha. Quando conheceu você. Então. Ele vai vir da tua maneira. Do teu jeito. Como você quer. Vale a pena fazer, gente. E é tão simples. E tão fácil. Tá? Faça, meus amados. Faça com fé. Foco. E determinação. Não esqueça. Mãe Saraluana está fazendo promoção de todo tipo de trabalho. De amarração, separação, pacto amoroso, simpatia, casamento astral, adoçamento. Todo tipo. Pra sair dos vícios. Tudo está em promoção. 011-964-69-1328 Repetindo. 011-964-69-1328 Entre em contato com a minha equipe. Que você vai conversar. Todas. Vai atender você com muito amor. Com muito carinho. Com muito respeito à sua dor. Tá? Você tem problema? Eu tenho uma solução. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Um abraço. Bem apertado. Tá? Um cheiro pra vocês. E aguardo vocês. Beijo de luz, meus amados. Beijo de luz. Beijo de luz. Beijo de luz. Beijo de luz. A CIDADE NO BRASIL